Depois de quase sete meses de pandemia, pesquisadores analisam os impactos do novo coronavírus no sistema de saúde e caminhos para melhorias no atendimento e na gestão. A reportagem é de Viviane Nascimento. Já são mais de 150 mil mortes e mais de 5 milhões de casos. Além da tristeza e do medo, a pandemia de covid-19 trouxe ensinamentos sobre a saúde pública brasileira. Pesquisadores do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde têm debatido sobre o que pode ser tirado como lição desses quase sete meses de circulação do coronavírus no país. A atenção primária não só seja preservada, como ela seja ampliada na sua qualidade de atenção. Garantindo uma gestão democrática com participação dos trabalhadores e dos usuários, uma organização do processo de trabalho de acordo com a produção da saúde no local, com as pessoas, com as necessidades das pessoas e não com protocolos vindos de cima para baixo, que a gente está percebendo que não tem dado resultado nenhum. De acordo com o boletim Observatório Covid-19 da Fiocruz, se por um lado a pandemia mostrou a importância de um sistema de saúde universal, por outro expôs a fragilidade em que o SUS se encontra, com subfinanciamento, problemas de gestão e de desigualdade na aplicação de recursos. O fato de você ter um sistema de saúde bem estruturado, ou seja, com uma atenção primária à saúde forte, com cobertura de 100% da população, no nosso caso brasileiro, com uma atenção primária de orientação comunitária e territorial, com a presença dos agentes comunitários de saúde, tudo isso reforça a capacidade do sistema de saúde de desenvolver as ações de vigilância articuladas com assistência à saúde que são tão necessárias para o enfrentamento de uma pandemia. Então, em primeiro lugar, a estrutura do sistema de saúde, o investimento que esse sistema de saúde tem recebido nos últimos anos e a sua capacidade estrutural em termos de atenção primária e hospitalar vai ser um diferencial importantíssimo. Os pesquisadores apontam também para outro fator essencial nesse momento, o suporte aos trabalhadores da saúde, com o aumento da disponibilidade de profissionais tanto na atenção básica quanto no atendimento hospitalar, mas também o oferecimento de condições dignas de trabalho e segurança. E aí estamos falando de salário justo, pago em dia, mas também do fornecimento de equipamentos e insumos adequados. Quanto a isso, o diferencial nessa pandemia foi a capacidade interna de produção desses materiais. Os países que produzem os equipamentos de proteção individual em território nacional tiveram maior capacidade de produzir, de proteger os seus trabalhadores, porque a importação desse tipo de insumo ficou muito, foi de grande competição por vários países do mundo ao mesmo tempo nesse cenário pandêmico. Nós temos no Brasil um sistema universal de saúde, descentralizado e regionalizado, e que tem integração, interação com os institutos de ciência e tecnologia, com as instituições de ciência e tecnologia e com as universidades, que mostraram para a gente como essa relação entre saúde e ciência é fundamental para a gente enfrentar uma pandemia como essa. Para as pesquisadoras, a população, o desenvolvimento científico e até a economia do país se beneficiariam com o fortalecimento da produção nacional de insumos e equipamentos em saúde. O desenvolvimento desse complexo econômico-industrial da saúde, de uma industrialização nacional nesse sentido, a retomada disso, que é super importante, inclusive para gerar emprego e renda no nosso país, e a relação, a articulação de todo o sistema sanitário, com o sistema de ciência e tecnologia, são pontos que são seguramente importantes para a gente ter um sistema de saúde forte e capaz de responder a essa pandemia. É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.